Olá gente, olha que lugar bonito, a natureza sertaneja, a TV Vaqueira aí mostrando a todos vocês, hoje o dia tá maravilhoso, quero mandar aquele abração aí a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho aí no nosso YouTube, ó gente que lindo, eu gosto desse lugar e também, hoje o dia tá especial, o céu tá azul, tá maravilhoso, a TV Vaqueira mostrando aqui um pouquinho do sertão de Pernambuco pra todos, ali ó as montanhas, já estamos aí nos tempos de seca, mas ainda tem muita água, é aqui na cidade de Salgueiro, tem muitos açudes, como vocês estão vendo, e tem esse cenário lindo que vocês estão admirando agora através do trabalho da TV Vaqueira, olha, tem um cavalo por ali também comendo, é bonito aqui, então aquele abraço gente, espero que vocês estejam gostando, se estiverem gostando, compartilhem, guardem aí de lembrança, de recordações, essas imagens da TV Vaqueira no nosso lindo sertão de Pernambuco, tchau gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, ó que bonito!